Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu venho trazer mais uma novidade aí do BRB, o BRB mais uma vez surpreendendo a gente então infelizmente ainda tem muita gente que não gosta do BRB porque o BRB ele não vem trazendo uma tecnologia, uma rapidez, um tempo de resposta você paga a fatura ali dentro do seu cartão de crédito imediatamente não mostra o limite, ainda tem que aguardar o outro dia então enfim, são séries de problemas que tem tido mas como nos últimos vídeos eu trouxe para vocês a informação que o BRB nos passou que iria ter novas atualizações e teve muita gente com problema aí nos seus cartões e realmente gente, demora, mas começam a acontecer as coisas dentro do BRB então após os novos aplicativos que o BRB lançou para viabilizar e melhorar o serviço para os usuários então a gente teve essa nova surpresa de estar liberando para várias pessoas o empréstimo só que infelizmente algumas pessoas quando vai solicitar o empréstimo não consegue dar alguns passos então eu vou estar fazendo o passo a passo aqui com vocês e explicando então se você ainda não tem o aplicativo BRB ou se já tem e nunca teve um limite no cartão de crédito ou empréstimo olha no seu aplicativo ou faz o cadastro porque é muito fácil e também tem uma viabilidade muito frequente aí para estar te dando limite ou agora empréstimos então eu estou dentro do aplicativo BRB Fla e a gente vai vir aqui eu abri o aplicativo e a gente teve essa surpresa para quem já tem o aplicativo é só abrir e olhar quem não tem ainda faz o cadastro aí, certo? então está liberando para todo mundo e eu tive essa surpresa aqui você possui um crédito de R$2.194,00, consulte as condições fica ligado porque muita gente não vai conseguir e de imediato vai desistir de fazer e você continua tentando aí que você vai conseguir o seu empréstimo vou explicar o que você pode fazer para conseguir, tá? então a gente vai clicar aqui em cima o BRB ele é um banco que ganha muito e não tem ainda uma tecnologia para estar desenvolvendo para a gente, tá? mas vamos nessa aí, certo? então aqui tem um valor de R$2.194,00 e em parcelas de até R$247,50 se essas parcelas forem até 12 vezes, vale a pena? vamos ver a taxa de juros vamos clicar aqui de novo, vamos entrar pronto, o valor mínimo que eu posso solicitar do empréstimo é R$350,00 você não pode pedir menos que isso taxa de juros especiais, desconto direto na conta corrente você coloca o dinheiro na conta aqui, na data correta ele vai lá e subtrai o valor fazer simulação ou contratação não é obrigatório você clicar e fazer logo de imediato você pode simular, ver se está nas suas condições ou não bom, qual o valor que eu quero? eu posso pedir até R$2.194,00 vamos lá R$2.194,89 bom, primeiro item que eu quero trazer para vocês vocês vão perguntar assim Silvão, por que R$2.89? bom gente quando você vai pegar, por favor, não me interpretem mal não achem aqui que eu estou apoiando fazendo apologia ao consumismo para você sair gastando dinheiro sem necessidade bom, se eu fosse ter a necessidade somente de R$1.000,00 óbvio que eu não ia pegar R$2.189,00 R$2.194,00 só para ter uma movimentação dentro do banco mas quando você pega até os quebrados se, por exemplo, deixar R$4,00, ela pega os quatro já que você vai pegar você pega por quê? o sistema vai ver que você pegou todo o empréstimo porque quando você pega somente metade ou deixou lá R$0.89,00 é a mesma coisa dentro do banco o banco entende que você não tem tanta necessidade de empréstimo a mesma coisa é com o cartão de crédito você utiliza o cartão de crédito deixa lá R$0.05,00, R$0.10,00 no cartão de crédito gente, se for utilizar já utiliza todo porque o banco vê que você está movimentando agora, se você não tem condições de pagar aí você não pega e não utiliza gente, tem R$2.000,00 disponível aqui para você, Silvas eu não vou pegar só para que o banco me conheça e minha pontuação dentro do Serasa ele suba então eu vou pegar por causa da minha necessidade já que eu vou pegar R$2.100,00 então eu vou botar logo os R$94,00 e R$0.89,00 então eu pego logo o montante pego logo todo o valor, tá? então porque eu preciso, eu necessito então eu não estou incentivando, tá? Beleza? então, olha só se você colocar esse valor e não conseguir fazer a contratação porque o próximo passo é que eu já vou fazer a contratação então você volta e diminui o valor você coloca aqui R$2.100,00 faz a contratação, tenta fazer a contratação se falar que está indisponível você vai reduzindo o valor daqui até dar o valor para vocês, tá? porque às vezes pode não disponibilizar todo o valor eu espero que o meu dê mas se não der também a gente já faz o passo a passo mas não conseguiu contratar vai diminuindo o valor, beleza? então vamos para o próximo passo e a gente tem que ver a taxa de juros gente, eu estou abrindo agora junto com vocês esse passo a passo não sei quais são as surpresas os passos a passo porque é novo empréstimo pessoal, beleza? olha só, vamos... olha lá, não foi, certo? então o que é que a gente vai fazer? a gente vai voltar como eu falei a gente vai voltar e vai colocar aqui R$2.150,00 vamos lá R$2.150,00 pronto vamos ver se agora vai se disponibiliza não foi então a gente vai diminuir mais uma vez a gente vai colocar R$2.100,00 R$2.100,00 vamos ver se agora vai não foi então eu vou para R$2.050,00 aí você vai fazendo isso aí vai reduzindo até dar, beleza? ó R$0.50,00 mais um zero pronto pronto olha lá disponibilizou R$2.050,00 o valor do empréstimo total será R$2.124,00 vamos para o próximo passo não tem a opção infelizmente caso você queira pagar de 6 vezes caso você queira pagar de 24 só dá até 12 vezes então 12 parcelas de R$247,00 aparentemente parece ainda ser um pouco atrativo contando também com a taxa de juros vamos ver a taxa de juros vamos lá para frente que eu vou explicar para vocês melhor porque os juros é um pouquinho mais alto para quem tem uma pontuação um score baixo quem está com atraso em fatura quem tem o nome sujo quem teve o nome sujo há pouco tempo então os juros podem ser um pouco altos gente, olha só o seguro que está cobrando R$25,00 pelo valor do empréstimo que eu estou pegando vale a pena pagar o seguro tá? então não tem a opção de tirar o seguro mas você pode ligar para a central e pedir para tirar porém você pode não ter o empréstimo isso é errado? é mas fazer o que? né? tem os juros mensais será de 4,99% comparando ao crédito unificado que é uma renegociação o juros está baixo e empréstimos em outro banco e taxas de cartão de crédito aí está como taxa de cartão de crédito então os juros tá bom já achei empréstimos gente de taxa de 2% 2,5% mas contando aí porque cada banco trabalha com um critério diferente então o BRB ele trabalha aí com esse critério e vai dar 4,99% então fica a seu critério e as parcelas são 12% não diminui então para o clima que estamos vivendo hoje e para as condições que está o meu nome o meu vale a pena eu estar pegando ainda então vamos ao próximo passo e ver o que acontece aqui é o seguro prestamista pronto provavelmente não tem a opção para você clicar e retirar então a gente vai ter que ler e aceitar os termos pronto o valor do empréstimo está sendo de R$2.124 o valor solicitado é R$2.050 certo então agora a gente vai vir aqui número de parcela confirmar o empréstimo você vai colocar os 6 dígitos que tem no seu cartão que você utiliza para fazer compra não é o do aplicativo e sim o cartão de compra agora é só confirmar aguarda bom gente seu empréstimo de R$2.050 foi confirmado já está disponível para você parcelado em 12 vezes de R$247 bom gente o que é que eu devo fazer agora gente salva aqui ver comprovante e salva o comprovante quando você voltar para a tela inicial vai permanecer o valor ainda lá para você pegar de empréstimo só que no momento que você abrir vai dar zerado porque você já pegou e como eu expliquei para vocês no começo do vídeo o sistema BRB ainda é muito fraco e ele não vai atualizar imediato o dinheiro vai entrando na sua conta de imediato mas a atualização não beleza então corre aí tenta porque está começando a disponibilizar empréstimo para pessoas até que esteja com o nome negativado basta você ter a conta aí do seu banco BRB um forte abraço Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu Deus abençoe sua vida